E aí, gente? É, vocês sabem que quando eu tô de roupão, é que a coisa tá fria, né? Tá frio aqui em Curitiba, tá chovendo. Mas eu resolvi me fazer esse... Resolvi me fazer esse vídeo assim, bem intimista, sem maquiagem, né? Sem bem nós, assim, pra falar de um assunto que nós mulheres maduras... Pra nós mulheres maduras, talvez ainda seja um tabu, né? E muitas de nós carregamos esse tipo de problema dentro da gente e não resolve. Por quê? Porque a gente vem de uma criação que muitas vezes diz não, você tem que ir, você tem que se manter assim, você tem que manter a pose, você tem que manter a descrição, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Seus sonhos. Você já alcançou seus sonhos? O que que é sonho? Além de ser aquela coisa deliciosa da padaria. Delícia! Aquela, assim, algo que você almejou, que você guardou e que você quer muito alcançar. Seja o que for. É uma faculdade? É um curso? Uma viagem? Um relacionamento? Algo que você quis ou que você quer muito e que por alguma razão você ainda não conseguiu concretizar. Então, a tua vida veio através de um turbilhonamento de coisas, de emoções, de responsabilidades, de situações e que você não conseguiu chegar naquilo que você queria. Claro, momentos maravilhosos existem durante a vida toda e a gente guarda, coleciona, né? O que a gente chama de felicidade. Aqueles momentos bonitos que você guardou, aquelas pessoas maravilhosas que entraram na sua vida, os seus filhos, que normalmente filhos a gente considera, sejam eles do jeito que forem, o problema que eles gerem, são filhos. A gente é apaixonada por eles. Netos, se você tem. Uma família, vocês ainda têm pais vivos, eu tenho pais vivos. Avós. Então, a gente viveu todo isso, toda essa realidade e viveu momentos bons e derivou felicidade deles e tal, mas não era aquele teu, sabe? Aquilo que você tanto queria. O estudo, um trabalho, um curso, um filho, um hobby, uma viagem, alguém. Porque você, mulher madura, você tem tanto ou mais direito do que qualquer outra pessoa de viver o seu sonho. E muitas muitas vezes, ele não é alcançado por causa de tabus, por causa de valores, por causa de preconceitos que se carregam ao longo dos anos e que quando você vê, você está embrulhada naquilo e você desiste. Não que você não vai ter uma vida melhor ou que a sua vida não vai ser feliz, não. mas você não alcançou aquilo que você tanto queria. É difícil para nós mulheres maduras? É. Porque nós ainda carregamos o estigma de ser mulheres mais velhas. Veja, a palavra velha, ela tem uma conotação pejorativa. Velha, algo em desuso, algo que não tem mais sentido, algo que não é mais necessário. essa é a conotação da palavra velha. Mas velha pode ser colocado como mais madura, mais vivida, mais madura, mais vivida, mais resolvida. Então, a pessoa mais velha é uma pessoa mais resolvida. Ela já viveu toda uma vida, já passou pela adolescência, pela juventude, por uma série de problemas e ela é uma mulher mais velha. Ora, eles não comparam tanto a mulher mais velha com o vinho, que quanto mais velho, melhor, o uísque, que quanto mais velho, melhor. Então, se um produto ou se algo perecível, quanto mais velho é melhor, é considerado assim, por que não a mulher? Sim, a mulher madura é como um belo de um vinho maravilhoso e um uísque, ainda mais com o acompanhamento correto. É isso? Mas por que que quando chega na nossa vez essa palavra pesa tanto? E a gente tem que ir correndo atrás do prejuízo. Prejuízo no rosto, no corpo, no cabelo e nas ideias. E aí a gente se vê pensando, mas será que eu não estou pensando que nem uma velha? ou então as pessoas olham pra você ah, me poupe, isso aí é coisa de velha. E aí você se vê, mas eu, mas pra mim isso é importante, eu não vejo assim, não vejo, não vejo, não pare atrás de pré, de ideias pré-concebidas e principalmente da opinião alheia. A opinião alheia é importante? É, as pessoas que nos querem bem, com certeza, nossos amigos verdadeiros, nossa família, claro, é importante é, mas eles não vão viver a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Então você como mulher mais velha tem certeza do que quer, então se você tem certeza do que quer, se você já vivenciou isso tudo, se você estava esperando a oportunidade pra você finalmente concretizar o teu sonho, por que você não vai fazer isso? Ah, mas é que agora as coisas mudaram, ah, porque agora não tenho mais vontade, opa, como assim? Por que não? Por que que você não tem mais vontade? Por que que acabou toda aquela energia e todo aquele, aquele empenho, sabe, aquela coisa toda, por que? Porque as pessoas denegriram a tua imagem, colocaram você como uma pessoa que não precisa mais chegar a lugar nenhum, não precisa mais querer ninguém, não precisa mais amar ou ser amada, ou não precisa mais sentir satisfação em fazer alguma coisa pra si própria, tem que ser sempre alguma coisa compartilhando com alguém? É complicado isso? Eu me vi esses dias me perguntando sobre isso e pensei, eu acho que tem tanta mulher que pensa assim, mais do que se pode imaginar. veja, nós como mulheres maduras sabemos o que nós queremos, na verdade, nós sempre soubemos, sempre, só que a gente era nova, a gente era inexperiente, a gente era imatura, agora não, agora a gente é madura, a gente é experiente, então, por que não chegar onde nós queremos? A viagem que eu quero, o relacionamento que eu preciso, e por que que eu não vou lutar por isso? por que que eu não vou atrás? Vou sim, vai sim, vá atrás sim, vá atrás da sua felicidade, vá atrás de se sentir bem, claro, nós não queremos fazer mal a ninguém e nem estamos aqui achando a bandeira do tudo ou nada, dane-se todo mundo, não, não é isso, nem seria próprio de uma mulher madura, uma mulher madura leva em consideração os outros, por isso a beleza da mulher madura, ela poder fazer o que ela quer fazer, chegar onde ela quer chegar e ao mesmo tempo levar em consideração quem ela tem e a volta, ela tem essa propriedade, a mulher madura, ela sabe lidar com esse tipo de situação, é fantástico, eu sou apaixonada pela mulher madura, por estar nessa fase de mulher madura, entende? Eu saber exatamente o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, a gente poder esbanjar a energia positiva, afastar a energia negativa, porque ela tem, ela vem, ela aparece das formas mais inusitadas, mas a gente já tem a percepção, a mulher mais velha, a mulher madura, ela já tem a percepção de que tal coisa não vai fazer bem, ou determinado relacionamento, ou determinada pessoa, talvez não seja o ideal, a mulher madura, ela tem essa percepção, essa noção, então use, e use para o lado bom, use para você chegar onde você quer chegar, e conseguir o que você tanto sonhou, é mais do que justo, com certeza, e se você quiser compartilhar isso comigo, vai ser um prazer, eu estou aqui, as ordens, meu colo, meu ombro, para compartilhar contigo, para escutar, para ser teu ouvinte, enfim, para você poder, para você poder conversar, colocar para fora, sabe, desabafar, e ter uma pessoa assim, imparcial, que pode olhar as coisas de uma forma imparcial, e pode, como é, curtir esse momento com você, eu vou compartilhar, mas é curtir. eu quero muito que você seja feliz, muito mesmo, eu acho que eu, meu maior objetivo, não só na maquiagem, mas como com as nossas conversas, com o nosso papo, tá bom? Eu espero muito que você seja feliz, espero muito que você tenha gostado, e espero muito que você consiga o teu grande sonho. Um beijão, muito grande para você, e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.